Alguém aí gosta de óleo? Olá, eu sou a Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer essa barrinha super simples, fácil de fazer, mas que eu amei o resultado e eu espero que vocês gostem também. A forminha que eu vou usar hoje é a de referência 37 da BWB, mas como eu falo para vocês sempre, pode usar a barrinha que você tiver aí, tá? A gente tem muitos modelos de formas de barrinhas, então vê qual que você tem, se inspira na minha aqui e faz também. Se você não tiver forma de barrinha, faz no papel manteiga, coloca um pouco de chocolate no papel manteiga, joga os biscoitinhos em cima e olha só, gente, enquanto o chocolate ainda tá molinho, coloca os mini biscoitinhos, esses mini biscoitinhos são uma fofura, leva na geladeira e pronto, já tá pronto. Eu fiz várias vezes, já várias versões com ele triturado dentro do chocolate, que eu amo também. Mas eu amei esse jeitinho aqui, que fica os olhos embaixo, mas olha como fica assim na parte de cima. Eu amei, de verdade, gente, espero que vocês gostem. É um modelo diferente, né, pra gente tá fazendo sempre e inovando. E era isso, gente, eu vou mostrar também pra vocês como eu embalei essas, mas tem vários modelinhos de embalar também, eu já embalei em cada vídeo, eu embalo de um jeito diferente, pra vocês terem várias opções. Então, eu coloquei no saquinho dessa vez, não foi com plástico filme, ó. E amarro lacinho, simples, fácil, econômico também, mas se você quiser colocar em caixinhas, se você quiser fazer junto com kits, né, como a gente faz vários modelos de barrinhas, decorações, dá pra fazer uma cestinha de chocolates, que vai ficar show também. E era isso, gente, a validade dele é 30 dias, bem embaladinho. Preço de venda tem que calcular bem certinho o custo, tá? O peso dela ficou em 50 gramas, mas pode variar de acordo com a forminha que você tiver aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!